Em suas aparições, Nossa Senhora das Graças confiou nos mensagens que se mantêm muito atuais, especialmente em nosso tempo, marcado pelas grandes desordens sociais e políticas. Por isso, vale a pena conhecer essas mensagens que foram significativas naquele momento histórico, para o nosso conhecimento e principalmente para a nossa vivência da fé. Nessas mensagens de Nossa Senhora, aprendemos o equilíbrio perfeito de uma espiritualidade radicada e centrada em Jesus Cristo, ao mesmo tempo profundamente mariana. A devoção à Nossa Senhora das Graças e a medalha milagrosa teve início com as aparições da Virgem, a piedosa irmã Catarina Labouré. Foram ao todo três aparições, que aconteceram em 1830, no Convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, na França. Na segunda aparição, a Santíssima Virgem mandou que fossem cunhadas medalhas, conforme as visões concedidas à Catarina. Com a aprovação eclesiástica, as medalhas foram confeccionadas e distribuídas inicialmente na França, e depois pelo mundo todo. A devoção à Nossa Senhora das Graças e a medalha milagrosa, como ficou popularmente conhecida entre o povo de Deus, espalhou-se rapidamente, bem como os milagres e prodígios, conforme prometeu à Virgem Maria, àqueles que usassem devotamente a sua medalha. Todos os que usarem trazendo-a no pescoço receberão grandes graças.